Agora, da mesma forma que nós aplicamos a integral de Fourier para resolver um problema prático, um problema físico importante, que foi a equação do calor, no caso da integral de Fourier, agora, no caso da transformada de Fourier, nós vamos aplicar também ela de novo, como a equação do calor, numa haste infinita agora. Lembra que, naquele caso, a nossa haste era semi-infinita. O x começava no zero e ia até infinito. Agora, nós queremos uma haste infinita. E, para isso, nós vamos aplicar a transformada de Fourier, porque ela, basicamente, é uma ótima ferramenta para se solucionar com ações diferenciais e parciais. A pergunta é, dá para fazer isso com transformada de Laplace também? Resolver equações diferenciais e parciais com transformada de Laplace? Sim, dá, mas nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Se der tempo, a gente vai conversar sobre isso. Tá bom? Então, nos casos onde nós vamos aplicar a transformada de Fourier, assim como nós fizemos para aplicar a transformada de Laplace, nós vamos precisar de assumir certas condições iniciais, certas condições sobre a minha solução. Então, no caso da transformada de Fourier, para resolver essas equações diferenciais, esses problemas que a gente tem, a gente vai ter que assumir que tanto u, a função u de x e t, no nosso caso, como a derivada parcial de u com relação a x, ou de u com relação a y, isso depende de qual variável você vai transformar, tende a zero quando o x tende a mais ou menos infinito. É fato que essas restrições se verificam na grande maioria das aplicações, como a aplicação do calor numa haste infinita, que é o que nós vamos trabalhar hoje. Tá bom? Um outro caso onde ela se aplica é, por exemplo, na equação da onda numa corda infinita. E esse exemplo, ele está no site. E tem uma variação dele como exercício para vocês. Ok? Então, o que nós queremos, nesse caso, é novamente trabalhar com essa equação. A gente já trabalhou com ela, é a mesma equação que a gente trabalhou antes. Agora, o x vai estar variando de menos infinito até mais infinito, o t maior que zero. e a nossa condição inicial, o de x e zero, é igual a 1 se o x está entre menos 1 e 1 e 0 se o x é maior que 1 ou menor do que menos 1. Então, essa daqui é o equivalente à nossa f de x, que a gente já tinha trabalhado. Agora, nesse caso, nós temos um exemplo específico, para a nossa condição inicial, quando o t é igual a zero. Bom, então, nós vamos resolver isso. Como a minha variável x é a variável que está variando de menos infinito a mais infinito, é nessa variável que nós vamos aplicar a nossa transformada de Fourier. e o que vai acontecer com a outra? Nós vamos ver. Primeira coisa, temos uma equação diferencial parcial homogênea, a gente já conversou sobre isso, com a nossa condição inicial. Esse problema é conhecido como problema de valor inicial e de contorno. Nós vamos aplicar a transformada de Fourier na função u de x e t para a variável x, porque é ela que está variando de menos infinito a mais infinito. E nós vamos assumir que essa função u de x e t satisfaz as condições de existência da transformada e que a transformada dela é u de α t. A lógica é a mesma que a gente usava na transformada de Laplace. Então, transformamos a nossa solução. Agora, precisamos transformar as nossas derivadas para substituir na equação. Pelas propriedades enunciadas, a gente sabe que a transformada da derivada parcial de u com relação a x pensa, para mim, tanto faz se a derivada parcial tem duas, três, quatro, cinco variáveis. Eu só estou pensando na variável x. Igual que a gente pensou a mesma coisa para definir a transformada de u. Para mim, é uma integral para a variável x. A variável t é constante, então, eu não me preocupo se essa função é uma função de duas variáveis nesse caso. Obviamente, nesse caso, eu sei que as duas variáveis x e t são independentes. Então, aí, eu posso aplicar aquela propriedade da derivada, da primeira derivada, para a derivada parcial com relação a x. Então, menos iα transformada de u e a segunda derivada parcial para x menos α² vezes a transformada de u. Ok. O que vai acontecer agora? Porque eu preciso transformar a derivada parcial de u com relação a t. Eu preciso substituir ela nesse lugar. Tá? Então, vamos conversar sobre o que vai acontecer. Nós vamos aplicar a definição nela. Então, vamos transformar a derivada parcial de u com relação a t. ou seja, nós vamos aplicar a transformada na variável x da derivada parcial de u com relação a t. Então, o que vai acontecer? Integral de menos infinito a mais infinito, derivada parcial de u com relação a t e iαx dx. Nesse caso, para mim, t é uma constante. Então, tanto faz se eu derivar ela primeiro ou se eu derivar ela depois de calcular a integral para x. Vai dar na mesma. Tá? Então, eu vou jogar essa derivada parcial para t para fora da minha integral. Por quê? Porque a derivação e a integração são para variáveis diferentes e que são independentes. Então, aqui, eu sobrei com a integral de menos infinito a mais infinito, u de x e t e iαx dx. Só que isso aqui nada mais é do que a definição da transformada de u de x e t que é u de αt. E aí, então, eu percebo que a transformada da derivada parcial de u com relação a t é a derivada parcial da transformada de u com relação a t. Ok? Agora, vamos substituir a nossa equação. substituindo na equação, você vai ficar com a derivada parcial de segunda ordem de u com relação a x, que está aqui, derivada parcial de u com relação a t, que está aqui transformada. E aí, se você for observar, na hora que você passar esse termo para o lado de cá, você vai ficar com essa equação. que no sentido da variável t é uma EDO de primeira ordem linear, que você consegue muito bem resolver. Ah, mas e o α? Esquece o α por enquanto. Você tem agora uma equação diferencial ordinária de primeira ordem na variável t. Vamos solucionar. O α para você é uma constante. E aí, usando técnicas de solução de EDOs lineares de primeira ordem, nós chegamos que a solução vai ser dada por u de αt que é igual a c elevado a menos k α² vezes t. Então, essa é a natureza da minha solução. Ok? Bom, agora, eu preciso descobrir o valor dessa c. Tá? Desse c aqui. Por que eu tenho que descobrir o valor dessa c agora e não depois que eu resolver? Porque essa solução aqui é a solução desta equação ordinária. Então, para ela, eu preciso ser. Por quê? Porque essa equação diferencial vai ter uma condição inicial. Perceba que a condição inicial é f de u de x e zero. Que, para nós, era aquela função. Então, perceba que a nossa função é essa aqui. 1 se o módulo de x é menor ou igual a 1 e zero se o módulo de x é maior que 1. Nesse caso, ela é tabelada. É a primeira. Onde, no meu caso, o b é igual a 1. Então, aqui, para esse exemplo, nós teremos 2 seno de α sobre α. Ok? Então, a nossa transformada agora, então, da condição inicial é 2 seno de α sobre α. E, obviamente, isso eu vou chamar de u de α e zero. O que significa para mim? Significa que essa é a condição inicial, é a constante inicial da minha equação diferencial ordinária para a variável t. Então, o meu c é igual a 2 seno de α sobre α. Isso é muito fácil de você perceber. É só você vir aqui e substituir o t por zero. Quando t é zero, e elevado a zero vai dar 1. Então, c é igual a u de α e zero. Então, o c é igual a 2 seno α sobre α. O que nos leva, então, que a nossa solução, nesse caso, é u de α, u de α t igual a 2 seno de α sobre α elevado a menos k α² vezes t. Vamos lá. Vamos pensar aqui o que aconteceu. Você pegou a sua transformada de Fourier, jogou ela numa equação diferencial parcial, e essa equação diferencial parcial virou uma equação diferencial ordinária na variável que você não aplicou a transformada. Você aplicou a transformada numa das variáveis, você aplicou a transformada na variável x. o que te levou a obter uma equação diferencial ordinária linear na variável t. Então, para você, depois que você transforma, todos os α são constantes e você tem na variável t uma EDO de primeira ordem linear. Você resolveu essa EDO de primeira ordem linear. Então, você tem uma solução agora transformada que é a solução do seu problema todo, porque você encontrou, inclusive, a constante de solução lá da sua EDO de primeira ordem. Então, agora, essa u de α t que está aqui, ela é a nossa solução transformada. Transformada por rir. Agora, eu preciso da transformada inversa dessa u de α t. Se eu conseguir a transformada inversa dessa u de α t, obviamente, para a variável α, eu consigo a solução do meu problema. Então, agora, o que nós temos que fazer é encontrar essa transformada e aí nós vamos voltar lá no início da aula sobre, onde nós estamos introduzindo o conceito da transformada de Fourier e nós vamos buscar a transformada inversa e vamos chegar, então, que essa u de x e t é 1 sobre 2π da integral de menos infinito a mais infinito de 2 sendo α sobre α e elevado a menos k α² vezes t e αx dα, tá? Então, essa daí é a nossa solução a priori, tá? Usando a transformada de Fourier, ok? Então, era só um exemplozinho aí para vocês verem como que a gente aplica essas coisas. Obviamente, resolver essa integral não é nada fácil, né? Quando você está resolvendo ela para α, então, você tem aí funções exponenciais multiplicadas por funções trigonométricas dividido por um monômio. Não é algo muito simples de se resolver, ok? Tem, se não me engano, tem um exercício para vocês resolverem sobre a equação da onda que vocês vão ter que usar uma tática muito similar. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri